Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do cartão de crédito e conta digital BRB nação Flar bom pessoal no caso esse cartão de crédito nos últimos dias ele vem pré-aprovando pessoas tanto na conta digital como também em seu cartão de crédito esses limites pelo que eu pude apurar tem uma variação entre mil a cinco mil reais entretanto vale destacar que nem todo mundo que for solicitar esse cartão obviamente vai conseguir ser aprovado nesse cartão de crédito com esse valor vai depender muito do perfil de cada pessoa que está solicitando porque como você deve saber em qualquer produto de crédito quando você vai solicitar apurar você passa por análise de crédito que tanto pode te aprovar como te negar claro que você pode ser aprovado com valor como esse mas também pode ser que você seja aprovado com valor bastante abaixo do que foi apresentado aqui entretanto pessoal um dos pontos positivos desse cartão de crédito e dessa conta digital é que as pessoas que estão abrindo contas recentes ou seja essas aprovações são para pessoas que estão abrindo a conta pela primeira vez solicitando o cartão de crédito pela primeira vez estão tendo aí limites de cheque especial empréstimo pessoal e limite pré-aprovado desses cartões de crédito vale salientar que o banco BRB vira e volta ele faz aí promoções campanhas de isenção de anuidade de alguns de seus cartões de crédito vale salientar que você deve ficar de olho e nas promoções e também na sua caixa de e-mail que geralmente é por lá que o banco comunica os seus clientes a respeito das principais novidades que eles estão lançando naquele momento pessoal ele vem aprovando esses limites mas geralmente está sendo para pessoas que abriram pela primeira vez para você que já é cliente da instituição acredito que o que pode ter de diferencial para você seja um limite de cheque especial ou de empréstimo pessoal ou até mesmo dependendo do seu perfil um aumento de limite vale dar uma olhada no seu aplicativo se tem algo disponibilizado para você já que muitas pessoas nesses últimos dias tem relatado que conseguiram bons limites iniciais entretanto repito mais uma vez essas pessoas que tiveram esses bons limites iniciais aprovados foram pessoas que abriram agora recentemente a conta pela primeira vez não estou vendo aí um alarde de pessoas que já são clientes ou que ganharam algo parecido vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.